55 minutos, vamos chamar a Marguerite, como eu já disse na Argentina, Sámbial Leone. Façam as bolas, por favor, a terra que vem ao nosso país, e da vida que vem ao nosso país, e pela Federação do Paulista de Gótidas em parte da ONU, a presença da Bolivia da ICMD Secretaria do Paulista de Gótidas e em parte da ONU, é... Andiano Marione! E agora, como foi anunciado, ele que detém atualmente o título de campeão mundial janeiro pelo Conselho Mulher-Escócio, um brasileiro de muito talento, um grande poderista do nosso país, na presagem oficial, apresentou 55,5 kg, 55,5 kg, ele que vai enfrentar a medida Santiago Alione, em busca do título latino superiado, maior no alto do público, o título da organização de olivote vai ser decidido agora, com a presença dele, o brasileiro, a Atenção do Certo, campeão mundial do IPC. Atenção do Certo, campeão mundial do IPC. Atenção do Certo, campeão mundial do IPC. Já vim! Já vim! Já vim! Aê! 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 Aê, louca. Só pode gravar daqui. É, só daqui! A Júlia, a Júlia, a Júlia... Aê! Quer passar pra cá? Não, não, tá bom. Tá bom, hein? Ah, não. Você deve ter que ir aí. Ah, aqui dá. Só bem que eu peguei em várias daqui, velho. Tá ruim, tem que ter que ir de bom. Gente, acho que vai vir aqui, hein? Essa beleza é a mesma informação. Obrigado. Tá de batida, né? Não vou vocês, não, filho. É um... É um... É um... É um... É um... Tá curando a imagem... É um... É um... É um... É um... É um... Beleza? É um... 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 Boa noite. 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 E aí 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 Boa noite. Levanta a mão, Del. Sobe de ápia, Del. Isso, isso, já sai. Sai com a mão em cima. Como você está? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Levanta a mão, Del. 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 Levanta a mão, Del.